Descolou, ótimo passo com o João Neto, lá na esquerda, vem cruzamento, via fora, passou! Tá na rede! Gol! E é no Bahia de Feira, Dionis número 7! Vamos ver só esse ataque do Vitória, bom cruzamento pro Elton! Tá na rede! Gol! E é no Vitória! Elkinson, camisa 11! Já preparadíssimo ali o Rogério, toda a atenção dos jogadores do Tremendão do Rubro Negro! Tá na rede! Gol! E é do Bahia de Feira! Que pé quente, que pé de coelho, Carlinhos! De cabeça, a zaga do Bahia de Feira, outra cobrança, olha o gol! Tá na rede! Gol! E é do Vitória! Renier!